A gente trouxe sobre esse tema a enfermeira Mouriene Moreira. Oi Mouriene, boa tarde, seja bem-vinda. Olá, boa tarde a todos. A gente está em agosto, mês mundial da amamentação. A gente já abordou a temática aqui, retoma agora. Todo mundo fazendo campanha em rede social para arrecadar os frascos, os potes, não é? O Rotary também está nessa campanha arrecadando frascos para a gente doar os bancos de leite que estão precisando. Mas a gente sabe, Mouriene, que muitas vezes não é somente esse processo de amamentar uma intenção, um desejo, uma vontade da mãe querer amamentar. Mas o incentivo, de uma maneira geral, é importante mesmo, porque a gente fala de prevenção de doenças, né? É, com certeza. O aleitamento materno é super importante na prevenção de doenças, no desenvolvimento da criança, de uma forma geral, e também no vínculo afetivo da mãe e do bebê. E o mês de agosto, né? Denominado o agosto dourado, ele é uma campanha brasileira, desde 2017, que foi instituído como agosto dourado, por quê? O leite materno, ele é considerado padrão ouro. Verdade. Em alimentação. Completo, né? Ele é totalmente completo, certo? Até seis meses ele só necessita ter esse aleitamento materno, nem água a criança precisa, e de forma a complementar até dois anos ou mais, assim que a mãe e a criança desejem. Agora, quando a gente fala de que não é só a mãe desejar, muitas vezes as mães não conseguem, não é, Muriane? É. Esse é um processo que envolve, não somente o desejo, como a gente falou, e aí vem culpa, muitas vezes, a gente já falou sobre isso aqui também no programa, mas existem dicas para as mães, das mulheres que estão grávidas, né, que facilitam, né, Muriane? Qual seria a principal dica que você destacaria? A calma, né? A calma, assim, porque é um processo onde a criança vai chorar, porque a forma de comunicação dessa criança, ela é chorando, então tem que manter a calma, fazer a pega correta, que ela é primordial, certo? Isso que muitas vezes as mulheres tendem a pegar em tesoura, e isso oferece só o mamilo, e aquela faz com que tenha as fissuras, corte mesmo a mama da mãe, aquilo que torna um processo doloroso. Verdade. A mãe, ela oferece em ser, ela oferece toda hora, ela oferece o mamilo, e com isso a criança vai pegar de maneira correta, a criança também estando em contato com a barriga da mãe, a barriguinha dela de frente para a mãe, porque até se a gente for deglutir de forma lateralizada, nós iremos ver que é incomodo, então se a criança ficar lateralizando para engolir, ela vai ter dificuldade, não vai querer amamentar, então, Colocando da forma correta, numa postura correta, vai ser bem melhor essa amamentação. Vai facilitar o processo para todo mundo, né, porque eu digo que a criança se alimenta, mas alimenta de amor à mãe, à família toda, é literalmente um processo, e com conhecimento a gente consegue melhorar isso, fazer isso de uma maneira mais natural, né, faz toda a diferença estar aqui, essa que você fala, que a mamã tem oito meses, mas eu devo muito isso às informações, ao treinamento, a buscar essas informações, como a gente está fazendo hoje aqui. Murino, muito obrigada pela colaboração aqui no programa, viu? Um beijo grande para você, quem estiver assistindo o programa, quiser entrar em contato com você, vai no seu Instagram? Pode ir, é, arrobaenfe.mp e pode entrar em contato que a gente dá várias dicas, principalmente com pediatria e técnicas para acalmar o seu bebê também. Muito bom! E ela também faz parte aqui, ó, que é o técnico, a maior escola técnica do país. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, meu, que assunto bacana.